O livro de Esther é o único na Bíblia, porque em seus dez capítulos, o nome de Deus não aparece nenhuma vez sequer, o nome de Deus não é mencionado nesse livro. Mas embora o nome de Deus não apareça ou não seja mencionado aqui, a sua presença, a sua influência são evidentes em cada cena, em cada página, em cada evento deste livro. E o fato de Deus ou o seu nome não aparecer aqui, não quer dizer que ele não esteja agindo. Muitas vezes na nossa vida, Deus parece estar em silêncio. A gente não vê revoadas de anjo, a gente não vê uma placa enorme, um outdoor no céu, Sônia, estou te olhando, estou aqui. Embora a gente não veja isso, Deus está trabalhando, Deus está agindo. Em cada batida do teu coração, em cada suspirar da sua alma, Deus está no controle. Porque, apesar de todas as circunstâncias, nós vivemos debaixo da mão poderosa, santa, bendita e soberana de Deus. E o livro de Esther, ele mostra cinco personagens importantes. Um rei chamado Assuero, uma rainha chamada Vast, um inimigo chamado Amã, um judeu corajoso chamado Mardoqueu, e uma mulher bela por dentro e por fora, chamada Esther. A vida, ela é feita de inícios, de começos, rotineiros e finais maravilhosos. Deus não age só nos dias santos ou nos feriados, Deus age todo dia. E às vezes aquilo que parece tão comum, Deus faz com que termine de uma maneira tão grande e maravilhosa. Você pega algumas cenas da Bíblia, pense em alguns momentos especiais, começaram tão rotineiros. Uma mãe chamada Joquebede, pega seu filho Moisés, talvez numa madrugada lá no Egito, coloca ele num cesto, leva até o rio Nilo. E aquele bercinho vai parar lá onde a rainha se banhava. Numa manhã da Judéia, um adolescente que cuidava das ovelhas do seu pai, no final da tarde, é ungido o rei de Israel. E na sua vida? Naquela manhã que você acordou assim e falou, vai ser tudo normal, vai ser tudo comum. E durante o dia você é surpreendida por um pedido de namoro, ou um pedido de casamento, ou uma promoção. Ou quem sabe um atestado de gravidez, um exame de gravidez. Ou um chamado para o ministério. E a vida de Esther começa exatamente assim. Um dia comum, uma jovem judia, levada a escrava de Israel para a Pérsia, sem nenhuma ligação com o homem mais poderoso daquela época. Não sabia o que estava acontecendo no palácio. Do outro lado, no palácio, um rei que estava fazendo os seus decretos, suas assinaturas, cuidando do reino. E este rei era muito poderoso, muito poderoso. A Bíblia diz no livro de Esther que ele tinha o comando de 127 províncias. E a Bíblia começa dizendo que ele dá uma festa de 180 dias. Pensa bem, gente. Quanto que dá 180 dias? Seis meses de festa. Deixa as festas das nossas celebridades aqui no chinelo. E o rei, nesses seis meses, ele chama os príncipes, os nobres e tal. E mostra a sua fortuna, a sua riqueza, os seus escravos, todo o seu palácio. Um segundo banquete ainda é feito. E ele chama, abre para a cidade. E Vasti, a rainha também dá uma festa. Vasti também dá uma festa para as mulheres. E depois de passado alguns dias, 180 dias de festa, O rei já bêbado, querendo mostrar a sua rainha, a chama. Manda os seus eunucos chamar a sua rainha para que seja vista. E aí, a rainha se recusa a ir. Vasti se nega a ir. Os historiadores, teólogos, eles têm duas linhas de pensamento. A primeira é, a rainha foi insubmissa à ordem do rei. Humilhou-o na presença de todos. Segunda linha de pensamento é, a rainha teve dignidade. E não cedeu aos caprichos do rei, Que consistia em apresentá-la aos seus nobres, aos seus príncipes, Apenas com a coroa real. Mas seja lá o que aconteceu, se a temos como vilã ou como mocinha, O fato é que Ivashi não foi a presença do rei. E eu quero abrir um parêntese aqui. Quando o rei te chama, Você está muito ocupada com os seus afazeres? Que não vai até ele? Quando o rei fala, Eu quero você na minha presença. Você manda dizer, Ai, ó rei, desculpa aí, Mas eu estou com a minha casa, Minha família, meu trabalho, minhas coisas, Eu não posso me ausentar, Eu estou muito atarefada. Como que é a sua postura diante de Deus? Quando ele te chama para a oração? Quando ele te chama para você estar aos pés dele? Você se recusa? Ou você diz, Deus, eis-me aqui. Eu quero ouvir a tua voz, E eu quero estar na tua presença. Como é que você se posiciona?